MÚSICA 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 LINK versus o Diácono Gia Profundeza LINK está aqui no mundo do DODiAKSOULS com um belo escudo dele eita nóis o escudo aí e a espada dele galera ... é galera o arco daqui surgery eu vou mudar hein galera estou usando esse arco aqui de madeira mas vamos mudar o arco também viu a vestimenta eu acho que vou deixar essa subscribers não tem a gorrinha verde a vestimenta verde da LINK Do jogo Legend of Zelda Vambora, galerinha É isso aí, quem tiver gostando Deixa aqueles likes, show de bola Bem maroto, aqueles comentários bacana E vamos para mais um voz Vamos lá E vamos lá Partir Opa Os gorrinhos são chaves Vamos lá Ali Para de usar o oeste Para de tomar o oeste Espera aí Vou ataca o negócio aqui Pronto Taca o negócio Taca de novo E morra E morto facilmente Galera Facilmente foi executado Pelo Link Eita É isso aí, galerinha Mais uma vitória de Link Muito de boa E no próximo voz Eu volto aí Continuando as aventuras De Link E fui galerinha